O Serviço Geológico do Brasil tem uma novidade para os profissionais recém-formados em áreas das ciências da Terra. O órgão lançou na semana passada o programa de residência em geossciências. A iniciativa é em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E os participantes vão receber capacitações em projetos realizados pelo SGB em diferentes áreas e estados. O programa de residência é todo prático. Então a ideia é que esses recém-graduados com até dois anos de formado para essa edição, eles fiquem no Serviço Geológico com todas as práticas e no final eles têm algum produto. Então, por exemplo, uma das áreas é para a área de mapeamento geológico na região amazônica. Então o residente vai ficar na unidade de Manaus, vai realizar o mapeamento geológico junto com o seu preceptor, vai receber todas as orientações do seu preceptor. Então, e no final vai ter o mapa geológico, quais etapas, tudo direitinho, publicado. O primeiro edital já está disponível. Ao todo, são 19 vagas nas seguintes áreas. Geologia, Geografia, Engenharia Agrícola e Ambiental ou Engenharia Ambiental e Engenharia Química. Os profissionais, eles vão ter uma chance única de estarem desenvolvendo atividades no Serviço Geológico e aprendendo a realizar essas atividades. Então, por exemplo, nós temos a área de geomorfologia, o mapeamento das formas do relevo, né? Essa vaga aqui para o Rio, para geógrafo. Então, a ideia é que esse profissional, ele tenha essa expertise, esse treinamento do Serviço Geológico e depois ele possa aplicar em diversas outras empresas ou áreas do governo, todo esse conhecimento que ele trouxe daqui. Então, é muito importante enfatizar que a expertise e a metodologia é do Serviço Geológico do Brasil. A nossa expectativa é que a gente consiga alcançar todas essas quatro áreas profissionais, né? Geólogos, geógrafos, engenheiros químicos e engenheiros ambientais e que a gente tenha uma procura grande relacionada a esses recém-graduados, né? Com até dois anos de formato. As inscrições devem ser feitas até às 23 horas do dia 27 de maio. O início das atividades está previsto para 10 de julho. Acesse o site para mais informações. Acesse o site para mais informações.